Antes de começar o vídeo, eu tenho um aviso pra dar. E não feche o vídeo, vai ser rápido. Eu criei recentemente um servidor do Discord pro canal e tá na descrição do vídeo. Tá uma resenha muito legal lá e se você quiser participar e receber informações em primeira mão de vídeo novo, cola com a gente aí no grupo. Agora vamos pro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um desenho que carrega toda uma problemática social. E carrega também um monte de pessoa doente fazendo a doentice na internet. E o desenho que a gente vai falar hoje é esse desenho aqui. Dá um oi pro vídeo, Dr. Fire. Oi, tudo bem? É Hello Kitty. Hello Kitty é um desenho que foi lançado em 1974. E mesmo com esse desenho sendo de gerações bem mais antigas do que a nossa, ele começou a ter polêmica só agora em 2023. Ah é, tirando aquela polêmica lá que falava que a Hello Kitty era uma menina do demônio lá, japonesa, que perdeu a boca. Tipo, esse povo inventa cada coisa. A polêmica que tá por trás da Hello Kitty é a sexualização que essa personagem vem sofrendo. É comum na sociedade de hoje a gente ver mulheres que tem mais de 20 anos nas costas que são obcecadas por essa personagem. E é comum também a gente ver vários homens que são obcecados em mulheres que são obcecadas por Hello Kitty. Se é que você me entende, essa paixão tardia pela Hello Kitty que as pessoas têm depois de adulto, tá escondendo uma problemática social. Uma problemática que até a própria Hello Kitty ficaria triste se ela visse. Você que é uma marmanjona que fica usando coisa da Hello Kitty aí pra fazer umas coisinhas aí mais de 18, saiba que a Hello Kitty tá triste com você. Existem sim pessoas que gostam dessa personagem de uma forma mais inofensiva. Algumas pessoas têm roupa da Hello Kitty, têm estojo da Hello Kitty, bolsa dela, e é só uma memória afetiva que elas têm de quando elas eram crianças e tá tudo certo. Mas no TikTok, no Twitter e na internet no geral, a gente vê que tem muitas pessoas que sexualizam essa criaturinha fofa. Várias mulheres gostam de postar fotos com roupa íntima dessa personagem, por exemplo. E elas colocam em prática esse fetiche de infantilização de si própria. Provavelmente porque elas têm probleminhas com o papai. É isso que a maioria das pessoas falam. Que as mulheres que praticam a infantilização de si mesma têm very muchers. Que consiste nisso, uma mulher que é uma cavala véia querendo ser tratada que nem uma criança. E isso de Daddy Issues tá bem na boca do povo. Mas a maioria das pessoas é tudo uns papagaio que sai repetindo tudo que vê na internet e nem sabe o que é de fato Daddy Issues. Esse problema não é tão simples quanto parece e não é pra ser usado como piada. Isso é um sério problema psicológico. As mulheres portadoras de Daddy Issues geralmente não tiveram a figura masculina e paterna na sua infância. E elas ficam projetando depois de adultas uma coisa que faltou na infância delas. Que é a falta de amor paterno. É a falta do carinho, da proteção e o apego de um pai. O que desencadeia em homens quando veem essas fotos desenvolverem um fetiche em pessoas infantilizadas. Vários homens ficam atraídos por essa infantilização feminina. O que é totalmente problemático. Esse movimento na internet de fetiche em pessoas infantilizadas é diretamente responsável por aumentar a taxa de pedagogia no mundo. Todo esse movimento na internet de sexualizar essa personagem infantil só ajuda a desencadear uma configuração mental em homens e mulheres de que pra se ter prazer só pode ser com uma pessoa infantilizada. Vocês percebem esse problemão que tá acontecendo? Essas bobeirinhas num relacionamento de brincar de papai e filhinha e envolver a Hello Kitty nisso, ou de postar tudo isso na internet, vai evoluir, ou melhor, já deve ter evoluído pra uma coisa muito mais séria no mundo real. O principal conceito que as pessoas que estão assistindo esse vídeo e que as pessoas que gostam de sexualizar a Hello Kitty têm que entender é que a Hello Kitty é uma personagem infantil. Ou seja, uma personagem feita pra crianças. Não é uma personagem feita pra você, sua cavalona véia. Praticar essa infantilização, principalmente na internet, só vai piorar a nossa sociedade. Já que principalmente a gente tá falando da internet, o lugar onde mais tem criança no mundo. Pra uma criança esbarrar com um bando de p*** na internet, que começou a ter a mente configurada, a gostar de coisas infantilizadas, por causa da sexualização de uma Hello Kitty da vida, é muito fácil. A gente tá falando de crianças, de seres puros, seres que a gente tem que proteger. E a gente tem que pensar o mais rápido possível em construir uma sociedade melhor pra essas crianças viverem. Não é porque fulano não é o seu filho, ou porque você não quer ter filho, porque você é chato pra caramba, que você não tem que pensar em um mundo melhor e mais seguro pras crianças viverem nesse mundo. Será que tudo isso tá correto? Será que ficar sexualizando personagens como a Hello Kitty tá fazendo bem pra você? Será que tá fazendo bem pro mundo? Eu quero que vocês pensem muito bem depois de ter assistido esse vídeo, e depois de ligar os pontinhos de tudo de ruim que pode acontecer por causa disso. Eu quero que vocês pensem muito bem depois de ter assistido esse vídeo, e depois de ter assistido esse vídeo, eu quero que vocês possam ter assistido esse vídeo.